Você já ouviu falar no cartão BNDES? Ele é um benefício que todas as empresas brasileiras, elas deveriam ter. Porque esse cartão BNDES, ele é o responsável por você, como empresário, conseguir comprar qualquer máquina ou equipamento que seja fabricado no Brasil pelo preço de à vista. E você consegue parcelar isso em até 48 vezes. Então imagina você poder comprar uma moto pra sua empresa, pra fazer as entregas. Essa moto, o preço normal dela custaria 15 mil reais. E você negocia com a concessionária, dizendo, olha, eu vou te pagar à vista, quanto que você faz? A concessionária fala, não, tudo bem, eu vou te vender a moto. Olha, eu vou te passar essa moto por 13 mil reais. Maravilha, pega o seu cartão BNDES, entrega na concessionária, a concessionária passa o seu cartão e a concessionária recebe à vista. Aquela moto de 15 mil saiu por 13 mil.